Afinal, o ChatGPT pode ser útil na contabilidade da sua empresa? Bom, eu vou te contar tudo que você precisa saber pra você não ficar em dúvida sobre a situação. Afinal, o Chat ficou muito popular nos últimos tempos e está avançando cada vez mais. Então, depois da vinheta, bora pro nosso vídeo. Bom, pessoal, há alguns meses nós tivemos a informação, a popularização do assunto ChatGPT. Que ganhou força dentro das empresas, dentro dos negócios, em diversas pesquisas. Eu uso muito o Chat, pra ser bem sincero, gosto de usar bastante. E aí as pessoas perguntam, Italo, o Chat pode me ajudar na parte contábil do meu negócio? Eu vou ter algum benefício explorando o Chat dentro da minha empresa, enquanto gestão, enquanto contabilidade? Bom, nós temos que entender alguns fatores aqui pra gente chegar a uma conclusão se é benéfico ou não. A primeira questão que a gente tem que entender é que o Chat, ele traz informações que nem sempre são 100% atuais. Quando a gente fala de contabilidade, a velocidade da mudança de informações é muito grande. E isso é um empecilho pra você explorar o Chat quando o assunto for contabilidade. Por exemplo, nós fizemos alguns testes aqui na Prima e ao perguntar algumas questões sobre declarações acessórias que são recentes e obrigatórias, o Chat trouxe informações que não são verdadeiras. É isso mesmo. A verdade é que a gente bugou a cabeça do Chat ali. Nem o ChatGPT dá conta da burocracia que é a tributação e os impostos no Brasil. Então, a minha dica seria pra você a seguinte forma. Se você tiver com dificuldade em como organizar a gestão financeira do seu negócio, o ChatGPT pode ser eficiente. Se a sua dúvida for essa, olha, como que eu separo minhas finanças da pessoa física e da jurídica? Como que eu organizo? Como que eu defino meu salário? O Chat vai te ajudar. Talvez ele não vai ser a solução completa, mas ele vai te dar um caminho. Aqui no canal da Prima nós temos diversos conteúdos que ajudam você a identificar e também a melhorar essa gestão. Mas o Chat pode servir de apoio. Agora, se a sua dúvida for ligada a impostos, a emissão de nota fiscal, a parte tributária, quanto paga de imposto, infelizmente, o Chat ainda não tem condição de te dar muito suporte nesse sentido, devido talvez à burocracia que é, e é um tema que tem muito tabu envolvido, você vai precisar de um suporte contado nessa hora, tá bom? Bom, a Prima é uma empresa especializada em negócios digitais e também empresas de profissionais autônomos. Estamos há mais de 60 anos no mercado e, nesse momento, atendemos mais de mil negócios por todo o país. E nós podemos te ajudar a ter uma contabilidade eficiente, a pagar menos impostos e também a ter sucesso na sua carreira. Bom, eu vou deixar aqui pra você um link abaixo pra você conhecer os nossos serviços e falar com o nosso time e também pra você ser atendido diretamente, tá bom? E aí, você pode conhecer o nosso serviço e aquilo que o Chat não consegue te responder, eu te garanto que a gente vai conseguir, tá bom? E é isso aí, pessoal. Espero você no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho